Golpes de rua pra você não cair em Paris. Se você não me conhece, é muito prazer. Eu sou a Mariana do arroba sonhoautoviajes, lá do Instagram, onde eu falo tudo mais um pouco sobre viagem e intercâmbio. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre golpes de rua em Paris. Esse tema, ele é muito importante porque você conhecendo os golpes que são aplicados em Paris e como reagir em cada um deles vai te evitar muito perrengue. Paris é a cidade mais visitada do mundo e ela não tá ilesa dos malefícios do turismo em massa. E um deles é que lá acontecem muitos, mas muitos, golpes de rua pra turistas desavisados. Então se você tá indo pra Paris ou se você conhece alguém que tá indo pra Paris, esse vídeo aqui vai ser uma utilidade pública pra você ou essa pessoa não caírem nesses golpes e não estragarem a viagem de vocês simplesmente por não saber de uma informação. Então nesse vídeo aqui você vai estar preparada pro que der e vier em Paris. Inclusive se você chegou de paraquedas nesse vídeo aqui e não me conhece, não conhece a minha relação com Paris, eu sou completamente apaixonada por Paris. Eu já viajei pra lá muitas vezes e no ano passado eu realizei o meu maior sonho que era morar em Paris. Então durante meu período lá de sete meses eu pude ver muita coisa, aprender muito e realmente perceber as coisas que realmente importam pra sua viagem pra Paris. E foi por isso que eu escrevi um guia, um ebook, que tem todo o meu conhecimento sobre Paris, do planejamento ao embarque, com todas as dicas, com tudo que eu queria que tivesse me falado antes de viajar pra Paris. Desde roteiros prontos, atrações turísticas, onde comer, melhores atrações, experiências, golpes pra evitar, inclusive esses golpes que eu tô falando aqui já estão todos lá no livro, perrengues pra você não passar, enfim, literalmente tudo que você precisa pra fazer de Paris a melhor viagem da sua vida. Então eu vou deixar aqui linkado pra você conhecer o meu guia depois desse vídeo. Antes de começar, eu queria falar que, apesar de eu listar aqui vários tipos de golpes que são mais comuns em Paris, claro que vão surgir muitos outros que talvez eu não cite por aqui, mas o seu princípio de reação, ele é o mesmo. Então você sabendo mais ou menos como esses aqui funcionam, você pode se prevenir pra outros futuros que podem surgir. E outra coisa, que sempre que eu falo de golpe no meu Instagram, inclusive se você não me segue, tá aqui, sempre que eu não falo, eu falo assim, mas gente, como que alguém, sã consciência, vai cair nesse golpe? A gente é brasileiro, a gente tá preparado pra tudo. Mas gente, se o golpe continua sendo aplicado, é porque tem gente que continua caindo. Então assim, eu acho que saber nunca é demais. Primeiro golpe, a gente vai começar já quando você chegar em Paris. Primeiro de tudo que o aeroporto de Paris é um lugar pra você ficar muito atento, atento o tempo todo, porque ali tem muita gente mal intencionada, que pode querer roubar a sua bagagem, te enganar, coisa e tal. O golpe mais comum que eu vejo acontecer por lá, é quando você desembarca, e aí tem várias pessoas falando táxi, 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 precisa de táxi, need taxi. Inglês, viu? Inclusive na França, mas falando inglês. Então essas pessoas, elas não são taxistas de verdade, são motoristas clandestinos que vão te roubar. Então nunca pegue transportes com nenhum dessas pessoas, não responda essas pessoas. Tem o guicheto, você vai ter certinho uma pessoa com a plaquinha te esperando, que vai te levar com todo conforto e segurança pro hotel, depois de uma viagem cansativa, que é uma viagem, né, do Brasil pra França. Então realmente recomendo que você aluga o translado. Se você não conhece nenhum, eu tenho o meu de confiança, que é o Emmanuel, que sempre faz os meus transportes de Paris, e tem um atendimento, assim, impecável, porque ele fala português, ele tem toda uma equipe que fala português também, e ele te ajuda até no check-in do hotel. Então eu vou deixar aqui embaixo o contato dele, caso você precise. O segundo golpe é o golpe das assinaturas. Esse golpe, ele acontece geralmente nas ruas, então pode ser nas ruas, em pontes, em pontos, assim, próximos de pontos turísticos. São geralmente mulheres que ficam assim, ó, com a pranchetinha na mão e te abordando. E elas podem chegar só, tipo, te mostrando alguma coisa, ou então perguntando, do you speak English? E assim, gente, pela minha experiência no mundo inteiro, de mais de 40 países que eu visitei, nunca responda quando a gente pergunta, do you speak English no meio da rua. Sabe? Nunca é coisa boa. Então elas falam, e aí elas falam que estão pra uma causa, pra uma ONG, que se você assinar lá, é um abaixo-assinado, que vai ajudar, não sei quantas mil crianças, golfinhos, enfim. A história que for, enquanto você tá lá super entretido naquela conversa, super achando que você tá mudando o mundo, vem uma pessoa e te furta por trás. Então assim, é tudo planejado. Não assina nada, e não responde nunca quando te perguntarem do you speak English na rua, ainda mais num país que nem o idioma oficial é o inglês. Outro golpe é o golpe da pulseirinha. Esse acontece principalmente nas escadarias da Sacré-Cœur de Montmartre. Então, quando você estiver por aquela região, já fica atenta a esse golpe. Eu já falei nisso, inclusive, no meu vídeo de roteiro de Paris, vou deixar aqui pra você assistir, quando eu tava lá em Montmartre. Esse golpe, então, é uma pessoa chega e bota uma pulseira no seu braço, e assim, às vezes você nem percebe que a pessoa coloca, às vezes as pessoas são violentas, então realmente, tenha muita atenção nessa região, porque vão colocar a pulseira no seu braço, e vão querer te cobrar horrores pra tirar, vão te intimar, podem aparecer várias pessoas pra te cercar. Então assim, é uma situação que você não quer passar. Então, o que que eu faço? Eu sempre fico muito atenta quando eu tô na região da Sacré-Cœur, e quando eu vejo eles de longe, eu troco o meu caminho. Eu não desço pelas escadarias, eu faço outro caminho, porque lá tem outros caminhos que você pode fazer, eu evito passar por as regiões que eu sei que tá acontecendo o golpe. Outro golpe, que assim, esse eu nunca vi acontecendo, mas conversando com pessoas que moram em Paris, já me falaram que também costuma acontecer, é o golpe do anel de ouro. O que que acontece? Você vê caindo um anel, né, ou vê um anel no chão, e aí chega uma pessoa e fala, meu Deus, esse anel, Nossa, esse anel, ele parece de ouro, é seu, você perdeu? Aí você fala, não, não perdi. Aí ela olha assim, nossa, mas é de ouro, você quer comprar por não sei quantos euros? Sendo que assim, claramente é um anel falsificado que ela só quer então roubar o seu dinheiro. Então, não aceite também, não caia nessa também. Outro golpe, e esse eu lembro que eu via, assim, sabe aqueles programas de golpes de rua pelo mundo, que mostra aquelas coisas assim, e eu vi acontecendo, eu falei, gente, não é possível que alguém caia nisso, não é possível. Em Paris eu vejo caindo todos os dias. Juro, é surreal. E esse é a cidade toda, viu? Na Sacroquia, em Montmartre, na Torre Eiff, acontece muito, em qualquer rua, sinceramente. O que que acontece? Sabe aqueles, junismo que tem, tipo, de tem três copos, e aí a pessoa coloca uma pedra debaixo de um copo, e aí dá uma misturança assim, e pergunta, ai, cadê o, cadê a bolinha, a pedra? E você tem que falar, e se você acertar, ele vai te dar o dinheiro. Gente, isso é tudo armação. É tudo os colegas dele lá que acertam, então, não caia nessa de dinheiro fácil, sabe? Eu recebo directs no meu Instagram 150 euros, uma coisa dessas. Não acredita nessas coisas que vem muito fácil, sabe? Primeiro de tudo. Mas, é tudo combinado. Não tem chance de você ganhar aquele jogo, você vai só perder seus eurinhos. E agora, vem o golpe mais comum, o golpe que, todo mundo ao meu redor, já foi de vítima, menos eu, espero que continue assim, que são os pickpockets, ou batedores de carteira. Pra quem não sabe, batedores de carteira são aquelas pessoas que vão te roubar a mão leve. Ou seja, às vezes você nem percebe que tá sendo furtado. Gente, assim, às vezes eu troco um pouco o uso da palavra roupa com furto, mas o meu um ano de direito não me deu fundamento suficiente pra poder ter esse discernimento quando eu falo rápido, sabe? Então, relevem aí, é tudo furto, tá, que eu tô falando. Os pickpockets, quando você chegar no metrô de Paris, você vai ouvir que tem sempre alguém anunciando, cuidado, pickpockets em todos os idiomas, menos português, que eu acho que deve ser adicionado, inclusive, mas eles falam no metrô, eles avisam, eles avisam quando, inclusive, eles veem o pickpocket, fala, gente, tem o pickpocket no vagão, hein? Nesse nível. Realmente é um problema instaurado, assim, em Paris. Acontece geralmente no metrô, mas também pode acontecer, já vi gente sendo furtada dentro do Louvre, nas marchas do Rio Sena e por aí vai. Então, acho que em todo lugar você tem que ficar muito atento com os pickpockets e como é que você pode fazer pra ficar atento a isso? Primeiro, nunca, nunca, em hipótese nenhuma, não deixe a sua bolsa aberta nunca, mochila, o que for. Se você tiver com a sacola de uma compra de luxo, por exemplo, se foi na Louis Vuitton e comprou uma bolsa na Louis Vuitton, não deixa ela dando sopa, sabe, aberto com a pessoa que pode tirar ali da compra. E isso já vem a acontecer muito com meninas asiáticas. Então, se você fizer uma compra de luxo, olha bem essa sacola ou então guarda em outro lugar mais escondido. Sempre esteja muito atento à sua bolsa, aos seus pertences. Não tire o olho e principalmente cuidado com o celular. Não bota no bolso de trás, não bota no lugar visível na bolsa. Às vezes é melhor você ficar usando o seu celular porque ninguém vai chegar na sua mão e tirar ele da sua mão, sabe? É sem você perceber. Então, às vezes é melhor você continuar usando o celular do que você guardar correndo no lugar que vai ficar super visível e a pessoa vai conseguir te furtar. A única exceção a essa regra é se você estiver próximo da porta do metrô. Às vezes tem casos de você estar ali usando o celular na porta do metrô e alguém passar e pegar correndo o seu telefone. Duvide também de pessoas que querem ser muito amigáveis no metrô. Isso eu conto porque foi a maneira que meu pai foi furtado em Paris. O que aconteceu foi que a gente estava num vagão que estava razoavelmente cheio. Tinha um monte de gente no vagão e começaram... Eu estava eu, meu pai e minha mãe. O pessoal começou não, vem pra cá, fica aqui, tem espaço e tal. Mio que nos posicionando ali no metrô. E aí quando a gente viu tinha um moço que estava aparecendo que estava brigando com meu pai falando alto, gritando. Quando a gente viu ele por alguma forma tinha colocado a mão do meu pai dentro da bolsa dele falando que meu pai estava furtando ele. E aí quando a gente... Não, vamos sair do vagão, vamos sair daqui. Meu pai percebeu que o dinheiro que ele estava com ele não estava mais com ele. Então eles montam essas cenas, sabe? Tem uma coisa também que acontece é aqueles feed que estão discutindo entre eles no metrô que tem uma super briga ali e aí você vai tentar ajudar e aí também te furta. Então no metrô todo cuidado é pouco principalmente com seus pertences. Então tenha muito cuidado. E isso eu falo eu não canso de falar isso que já aconteceu com todo mundo ao meu redor mesmo eu falando. Já aconteceu com minha mãe, já aconteceu com meu pai, já aconteceu com minha amiga que estava comigo turistando. Pode acontecer com qualquer um. E às vezes eles se aproveitam também da situação da pessoa. Pelo menos com os meus pais e com a minha amiga todos aconteceram numa situação que a pessoa estava cansada tinha acabado de chegar de viagem com a mala gigante. Então as pessoas veem que a pessoa está num momento ali que ela está um pouco mais desatenta. Mas em Paris não dá para ficar desatento no metrô com os pickpockets infelizmente. Então no geral o que tem em comum entre todos esses golpes e os golpes que podem surgir? Atenção nunca é demais. Nunca é demais você ter os seus pertences bem guardados não dar bobeira por aí. Não aceite ajuda de pessoas na rua. E essas coisas funcionaram para mim. Nunca aconteceu nada comigo em Paris isso eu morando lá no ano passado durante sete meses. Nunca aconteceu nada comigo nunca fui furtada nunca caí em nenhum desses golpes mas eu vi eles acontecendo com muitas pessoas e eu sei que eles podem acontecer. Então quem sou eu em Paris? Eu não respondo as pessoas na rua eu vejo que não estão falando comigo e eu não aceito ajuda de estranhos e sempre estou muito atenta a todos os meus pertences. Esse vídeo então não é para colocar medo para falar para você não ir para Paris porque acontecem esses golpes porque esses golpes acontecem em muitas outras cidades Roma inclusive é uma das cidades que acontece até mais do que Paris. Mas não é nesse sentido sensacionalista é o sentido de realmente te alertar é as coisas que eu queria saber antes de viajar para Paris porque eu queria que alguém tivesse me falado então eu estou aqui nesse papel te falando o que eu gostaria que tivessem me falado. E você já conhecia todos esses golpes? Lembrando que se você quiser um guia completo de Paris com todo o meu conhecimento da cidade e mais está aqui no primeiro link da descrição Paris o guia da viagem perfeita para você fazer de Paris a melhor viagem da sua vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se você não está indo para Paris mas conhece alguém que está indo já marca ele aqui já envia esse vídeo porque realmente eu acho que pode salvar a viagem dessa pessoa. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui não esquece de se inscrever no canal para muito mais conteúdo de viagem, intercâmbio e claro, Paris. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.